A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que já acabou Está a ser atacado? O que é isto? Temos de nos apressar Concordo plenamente, irmão A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que lhe aconteceu? Foi algo que fizemos? Não Foi outra coisa O gigante morto Por que é que a serpente nos deixou aqui? Oi Freya Ainda podemos confiar nela Certo? Até termos a certeza Mantém a distância A serpente do mundo? O que se passou aqui? Esperávamos que soubesse Estás longe de casa? Procuro o meu filho Vocês os dois Ajudaram-me a ver tudo Ajudaram-me a ver tudo mais claramente Não sabes onde está? Não Mas as florestas e as planícies Mencionam o seu nome E eu sei que ele caminha por Midgard Quando o viu pela última vez? Há muito tempo Muito antes de teres nascido Por que estás assim tão longe de mim? O que se passa? Al que se passou Ali Tinham o pressentimento de que se magoasse serpente gigante Vocês os dois iriam o emergir Fazem ideia Alguma ideia que seja Do que me custaram Meu filho Mãe? Estou aqui Não te faz embora Eu não vou a lado nenhum, mãe Sei que ainda estás zangado Sei que... O que sentes não mudou Mas eu quero que tu... O que eu sinto? O que eu sinto? Passei os últimos cem anos a sonhar com este momento Ensaiei tudo o que sempre Te quis dizer Cada palavra Para que percebesses exatamente aquilo de que me privaste Mas agora... Entendo... Eu não preciso que percebas nada Não preciso de ti... Para nada Afasta-te, Kratos Isto não tem nada a ver... Este caminho que segues A vingança Não te trará a paz Eu sei Tu... Eu tratarei de ti mais tarde Primeiro vem a família Isto outra vez Vem embora Não! Não consigo discutir Tem que parar de usar! Não! 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 Eu estou com sua ajuda Contigo do jeito Como se o tivesse disse És uma bruxa heroísta Parem! Já disse! Rote! Acho que vais querer virar a cara, rapaz. Isto não vai ser bonito. Não te deixes magoá-lo. Não, rapaz. Está bem. Para! Não! Atreus! Estás a sangrar. Respira, rapaz. Respira. O sangue não é meu. Mas o que é isto? Eu estou a sentir isto. Eu estou a sentir tudo. Não! Ele ficou vulnerável? Tu não farás isto! O que se passa? Freya quer matar-nos? Não. Não ouves o vento? Estamos a mover-nos. A seta! Baldur morrou. O visco? Na alça de aljave. Sim. O visco feriu? Freya disse que era perverso. Está mais do que ferido. O feitiço foi quebrado. Pode ser. Morto? Estou certo disso. Estou a recordar-me. Agora é que se lembra. Ela está a controlar esta coisa? Não te metas. Eu falo a entender. Não, mulher. Não consegues. Ele pretende matar-te. Não me pararás. Ninguém me parará. Onde está ele? Não me importa que ele me mate. Eu protegê-lo, Wei. Eu não o deixarei morrer. Que comovente. Em breve tudo terminará. Ali! Nunca pensei que isso fosse tão divertido. Sim. 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 Eu sinto. 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 Tu vais parar. Capaz! O cristal! Atreus, Atreus Aqui em cima, eu estou bem Eu estou fantástico, bem, nunca me senti tão vivo Para com isto, trifa Atreus Sensações, 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 sensações Trifa Incrível Nunca pensei que isto foi tão divertido Mais, 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 mais Oh, é maravilhoso Vitória Mãe Vou-te matar Atreus Atreus Por favor, já ouve dor suficiente Cala-te, mãe Atreus 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 Sai Atreus 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 O quê? Por que não podes? Por favor! Por favor! Segura-me! Segura-me! Frioca! Ai! Tenho uma ideia! Rapaz! Muito bem, rapaz! Vá lá! Mata-me! Mata-me! Para! Por favor! Ele foi derrotado. Não é uma ameaça. Não nos perseguirás novamente. Não tocarás nela. Não preciso da tua proteção. Não! Não! Porque consegues... Resistir! Pois não! Mãe! Não importa! O que diga! O que diga! Ou faça! Não pares! Não pares! De interferir... Na minha vida! Eu apenas queria... Eu apenas queria proteger-te! Queria... Eu cometi erros. Eu sei. Mas és livre agora. Tens tudo o que querias. Tenta perdoar-me. Nós podemos construir algo novo. Não. 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 Por quê? Não podemos. Porque nunca te perdoarei. Ainda tens de pagar pela vida inteira que me roubaste. Mas eu... Paguei. Eu paguei. Mas se apenas isso... Te tornar todo... Se ver-me morte... Corrigir as coisas... Não te impedirei. Eu sei. O quê? Não! Põe! Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. O quê? Por que te importas? Podias ter-te afastado. O ciclo tem de terminar. Temos de ser melhores que isto. Neve... Não! 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 Meu filho! Meu querido e adorado filho! Não! Freya... Eu escolhi-o isto. Eu farei... Farei chover... Cada... Agonia... Cada... Violação imaginável... Sobre ti. Vou desfilar... O teu cadáver frio... Por cada canto... De cada reino... E darei a tua alma... Às comalha mais vil de ele! Esta é... A minha promessa! Quais salvou-lhe a vida? Ele privou-me de tudo! Tu... 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 Ele privou-me de tudo! Tu... Não passas do animal! A perpetuar a sua crueldade e fúria nunca mudarás! Então não me conheces? Conheço quanto haste! E ele? Rapaz... Ouve-me bem... Venho de uma terra chamada Esparta... Fiz um pacto com um deus que me custou a alma... Mas tem muitos que mereciam... E muitos que não mereciam... Eu matei o meu pai... Era mesmo o seu pai lá em ele? Ser um deus então é isto? É assim que acaba sempre? Filhos que matam as suas mães? Os seus pais? Não! Nós seremos os deuses que escolhermos ser! Não aqueles que já foram! Quem eu fui... Não é quem serás! Temos de ser melhores! Bem... Parece que nós é que somos os maus! Aos olhos dela sim... Mas ela jamais faria aquela escolha! Vamos terminar esta viagem enquanto tenho forças! Não percebo! Eu sei que salvá-la foi a escolha correta! Mas pareceu que ela se tornou má no fim! Má não! Mataste-lhe o filho, rapaz! O seu filho! A morte de um filho não é algo que uma mãe ultrapasse facilmente! Mas ele ia matá-la! Ela teria morrido para o ver vivo! Só um pai consegue entender! O pai deixar-me ia matá-lo? Se te permitisse viver! Sim! Olha! Não havia uma escolha fácil! Para ninguém, irmão! Mas acho que todos concordamos que fizeram o correto! O mundo é um lugar melhor com freia! Basta... dar-lhe tempo, rapazes! Ela voltará assim! Voltemos ao templo de Teir! Uma última vez! Sim! Yotunhim aguarda-nos!